Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon. Quero mostrar um jogo que é muito da hora, mano. É o Dead or Alive Morrer ou Sobreviver ou Viver um negócio assim em 5. Eu vou jogar aqui o modo história. Vou mostrar pra vocês aí a qualidade desse jogo, que é um jogo de luta, né, mano. Mas é tudo em 3D, muito bonito. Esse jogo aqui, pra quem não sabe, nasceu lá no Playstation 1, entendeu? Estar, vou pular essa cena aqui que eu não quero ver cena de filme não, pra não deixar o vídeo muito longo, entendeu? Vou deixar só, só mostrar os personagens do jogo, só, né? Primeiramente, tu começa com essa menina. O modo história vai contar um pouco de cada... Cada história de... um pouquinho de cada história, de cada personagem, entendeu? O gráfico é muito bacana, muito bem trabalhado, entendeu? E as meninas são super gatas, mano. Ó. Toma, seu atalho. Aí, ó. Esse jogo aqui, eu acho muito da hora. Que ele mistura tipo um MMA, né, cara? E ele lembra muito o esporte que eu gosto de praticar, né? Que é o Taekwondo, né? Usa muito chute, usa ajoelhada. Ajoelhada também tem... Esse cara... Nossa, escapei bonito. Toma. Toma. O cara tá tão forte assim, ó. Nossa, agora... Nossa. Minei aquela parte dele, mano. Já era, não vai fazer xixi com sangue agora. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Muito maneira. Mila. Ó o suor da personagem. Muito bacana, né, cara? Victoria. Bem, agora vai contando um pedacinho de cada. Só que eu não vou prolongar muito o vídeo, não. Deixa eu cortar essas cenas de filme aqui. Que são um pouco... Muito pouco longa, né? Vou mostrar um pouco mais o gameplay. Vou entrar no modo treinamento pra vocês verem os personagens. Lembrando que essa versão aqui... É... Dead Alive 5 versão Ultimate. Vem completa com todas as roupas. Roupas sexy. Roupas de coelhinha. Esse jogo aqui ele é meio... É pra adulto, pessoal. Não é pra criança jogar, não. Que o tema aqui é forte, velho. Entendeu? As personagens femininas são muito bem trabalhadas. Helena. Ó que gata, mano. Bora, vamos cortar essa cena. Um parti pra mão agora. Pra mão é pra porrada, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Parti pra porrada agora. As cenas são muito bem trabalhadas, ó. Me amarro na Scoot Scene. Só que eu não vou ficar assistindo na Scoot Scene, porque vai ficar muito longa. O vídeo vai acabar estendendo muito. Eu quero só mostrar um pouco o jogo, entendeu? Pra vocês terem uma noção. O que é o mecânico, mano? Caraca, tô vendo aquela chave de grifo ali, mano? Ah, damn, ela tá ficando rústida. Bás. Deve ser o C-A-R. Mexendo na motinha dele. Só que ele vai tomar porrada a ele. Dê-me tudo que você tem! Tá vendo? Já mudou o meu personagem. Ah, nossa! O cara me deu um cachorro. Nossa, o cara bate doído, hein? Vem. Ah, briga de mecânico! Agora que eu não tenho, mano. Nossa! Pô, eu bato... Eu bato a beça, mano. Nossa, o cara... Nossa, mano. Levanta! O magrinho não pode apanhar, não, mano. Toma! Toma! Isso! Aí, briga de mecânico. Vamos para a próxima luta. Aí, o maluco bate bem, mano. Tá vendo? Ficou nessa aí, pessoal. Isso aí, tem aquela disputa, né? Aí, vamos tomar um café junto agora lá. Que bacana. Aí, o cara... Tá zoando um, zoando o outro, mano. O cara era grandão, o outro cara que apanhou, né, mano? Mas tamanho não é documento não, galera. Isso aí já... Eu já aprendi há muito tempo isso, mano. Muito tempo. Nós olhos. O ninja. Bem, eu vou cortar essa cena aí, galera. Ah, não. Só em assistir o vídeo já desbloqueei a menina, tá vendo? Não tem importância, não. Bora, vamos partir uma luta com essa menina aqui. O modo história é assim. Conta um pedacinho da vida de cada um, entendeu? Deixa eu cortar as cenas aqui, que são muito longas as cenas de filme. O bacana é que você pode cortar, né? Então, até então, não atrapalha em nada. Mas tem jogo de luta que você é obrigado a assistir. Olha que gata, mano. Nossa, maluco ninja. Ih, mano. Toma. Ó. Muito da hora, mano. Eu tô jogando esse jogo faz um tempo. Semana eu tava jogando. Alguém me desafiou aí. Cês sabem quem é, não precisa falar, né? Eu tava jogando esse jogo aqui, cara. E o cara me desafiou. O GTA IV, eu tive que sair desse jogo pra poder ir lá e ganhar lá, mano. Nossa, a mulher tá me batendo muito, velho. A mulher bate muito. Vai. Toma. De novo, de novo. Nossa, a mulher atirou. Vai, vai, vai. Não quero perder, não. Nossa, quase que eu perdi, velho. Quase. Quase que eu perdi, mano. Por pouco. Ó, vou cortar a cena logo. Nossa, outra ninja. Só que agora eu tô esperto, mano. Ó, atirou. Toma. Nossa. Fizendo que ela ia atirar, mano. Eu sei o que eu tenho que fazer. Aí, bacana. Essa cena me lembra aquela do Call of Duty. Eu não lembro qual é o Call of Duty. Você tem uma missão no gelo, entendeu? Nossa, a mulher não tá com frio, não, velho. Que isso, mané? O cara tá todo agasalhado, toquinha. Pô, um monte de roupa, casaco, luva. A menina tá de calcinha ali no meio da neve, mané. Só no videogame mesmo pra ter essas cenas, mané. Vamos lá. Nossa, a menina não sente frio, não, velho. Por que toda chuchuca não sente frio? Nossa. Pô, bate a mulher, não, mané. Ah, eu vou macetar. Tu acha que eu quero perder? Você acha que eu quero perder? Nunca. Já vai levantar tomando. Agora, com a poeira, ó. Ó, ó, ó. Coisa linda. Tá vendo que bacana, mané? Ah, ele liberou um Home Naway Ninja. Deve ser as roupas, ó. Estravei novo capítulo de Ayane. Ah, bacana. Só que agora eu vou sair. Não vai ficar prolongando, vai ficar jogando, 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 jogando. E cada vez aparece uma mulher mais gata. Então, pra não ter esse problema, vai estar aqui no modo Training. Free Training. Quer dizer, treino livre, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Ah, outra coisa. Aqui tem Tutorial. Combo Challenge. Combo Challenge. O Challenge é o que? É só os treinamentos. Se quiser fazer combos muito, muito, muito bom. Pronto. Os combos maiores, você entra aqui e vai treinando os combos. Commander Trainer. Eu vou botar no treinamento livre. Só pra mostrar. Partida em dois. Partida solo. Vou jogar aqui contra... Parada. Máquina parada. Vou mostrar os personagens. Vocês podem ver que tem bastante personagens. Cada personagem tem novas roupas. Vocês podem prestar atenção. Por exemplo, essa aqui. Essa menina aqui tem essa roupa. Tem essa. Tem outras roupas também que eu ainda não liberei. Entendeu? Essas roupas aqui estão nesse jogo. Porque esse jogo aqui é a versão Ultimate. Mas a gente tem que jogar pra liberar, né? Tem cada roupa bonita aqui. Pessoal, vocês nem imaginam. Camisola. Que bacana. Tá vendo? Tem até umas roupas mais provocantes aqui, mano. Ah, essa roupa tá bacana também, ó. Aí. Muito show, né? Cada personagem desse aqui tem roupas diferentes. Esse aqui é um homem ou mulher, mano? Eliott é homem. Fotina. Ó. Aqui é roupa pro DLC. Entendeu? Essa roupa aqui eu não tenho. Tem que fazer o download. Você tem que comprar, né? Tanto na PSN como na... Na live, entendeu? Mas eu não tenho essa roupa aqui. Tem várias roupas aqui só comprando. Essas roupas aqui dá pra liberar, ó. Ali estão no jogo, ó. Coelhinha, tá vendo? Cowboy. E aí vai. Eu vou escolher um... Personagem aqui qualquer aleatoriamente. Tá bom. Isso aqui. Agora eu vou escolher... Vou escolher essa menina louro aqui. Melhor. Com a roupa... Essa roupa aqui, pronto. Só pra dar uma testada só, entendeu? Pra finalizar o vídeo. Eu queria mostrar pra vocês... Aqui são os cenários, ó. Tem cada cenário bacana nesse jogo. Eu vou botar aqui... Vou botar pra máquina escolher aqui. Lembrando que isso aqui é um jogo arcade, pessoal. O que é aquele jogo arcade? Ele se comporta melhor você jogando no controle de fliperama, entendeu? Não no controle de... Comum. Comum. Tá entendendo? Então, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu queria mostrar mesmo esse jogo aqui. Porque eu achei super da hora, entendeu? Se vocês quiserem jogar, ela tá disponível para PC, PS3 e Xbox 360. Eu não tenho como confirmar no PS4, porque eu não sei se lançou, mas ele deve ter lançado também, né? PS4 e Xbox One. Mas no PC, Xbox e PS3, com certeza tem lá que eu joguei as versões dele já. Essa aqui é a versão Ultimate, já vem com um monte de roupa liberada. Só que você é obrigado a jogar para ir liberando, entendeu? Ela vem liberada, mas você é obrigado a ir liberando, entendeu? Então, pessoal. Valeu aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se for inscrito, tamo junto, misturado. Falou. Somos nós. Valeu, garoto. Não deixe de largar esse like aí, bonito, entendeu? Se gostou, se não gostou, larga o de like, mas explica o motivo. Tamo junto e misturado. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.